Olá pessoal tudo bem com vocês eu sou Luiz sejam bem-vindos ao canal do BR game canal exclusivo de games trazendo para vocês Thor Gold of Thunder vamos lá sem muita enrolação que vocês querem ver gameplay lembrando que meu canal é para aquelas pessoas que não conhece os jogos passarem a conhecer aquelas pessoas que conhece o jogo para matar a saudade os demais ver um noob jogar lembrando gente que meus jogos a maioria deles 95 porcento jogo no modo normal tá os outros 5 porcento de vida entre o jogo mais difícil e o modo fácil é porque se o modo fácil tiver modo normal tiver muito difícil abaixo com fácil é lógico eu quero jogar ou eu quero me divertir se tiver muito fácil uma normal e aumento para o difícil o asgard proud and gleaming jewel of the nine worlds the asgardians have since the allfather open his wisdom eye stood defiant against the wrath of their many but wrath is a sword easily shattered and these foes have thus far been unsuccessful and these foes have thus far been unsuccessful perhaps they need a better plan it would have to be a coming plan full of gaia and it would have to consider of course the allfather mighty odin ruler of asgard if he were to fall then all the nine worlds would slip into chaos but he is well protected but he is well protected someone would have to open the mighty gates of asgard along the rainbow bridge and the plan would need some way to neutralize the all-seeing heimdor long as he watched over asgard and its welfare but he'll never see this coming not today asgard is under attack someone must have come up with a plan when you're ready when you're ready O que você sabe que você não está pegando o meu verdadeiro com esse pedaço? Você nunca deixou você realmente se machucar. Algo não está certo. O frio. O que nos nove mundos? Algo deveria dizer Odin. Xif, não! Asgardianos, Jotun tem vindo para o que é certo para o nosso. O que é errado, Jotun. Você veio aqui para morrer. Jotun, para a guerra! Para o avião! Jotun! Asgard will be ours Asgard will be our best O que é isso? 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 O que é isso?